Tu, você, quando que começou a sua espiritualidade? Quando você era criança ou depois de adulto? Como que aquela música do Cazuza, Nosso Amor, começou na maternidade? Então foi ali já, no ventre. Na verdade, minha mãe, ela já era praticante desse caminho espiritual, ela era Hare Krishna. Ela começou no final ali dos anos 70 e então já nasci, né? Naturalmente, quando eu nasci, o primeiro local que ela foi, foi para o templo Hare Krishna, que era naquela época, na Avenida Angélica. Sei. Então, foi bem famoso esse templo, porque na década de 90, 80, tinha aquele boom, né? Dos incensos, de você comprar incenso. Então, eu cresci no meio do incensinho cheiroso. Curioso que o Hare Krishna, na minha opinião, principalmente aqui no Brasil, ele é muito mal explicado, né? Principalmente porque tinham muitas pessoas na Avenida Paulista, eu andava, as pessoas tentavam me abraçar. Eu falava, que isso são essas pessoas que querem me abraçar na rua? E aí ficou uma coisa meio conturbada, assim, porque é uma religião super linda, assim, só que não se entendia bem o que que era. Eu estou falando dos anos 90, que eu vivia lá na Avenida Paulista. Acho que tudo é uma forma como você se apresenta, né? É. Tudo é uma forma da apresentação. E o que diferencia? Na verdade, o que vai diferenciar você, o seu caminho espiritual, não são suas vestes, não é o seu conhecimento, a forma como você fala, mas a forma como você reage. Sim. E muitas vezes, essa forma de reagir, pode ser que acabou assustando, mas tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom que você filtra, o lado ruim que deixa essa marca. Como que a gente pode mudar isso? Através da informação, né? É que a minha mãe, ela falava assim pra mim, cuidado com as pessoas estranhas. Eu achava aquilo estranho, porque eu vi uma pessoa me abraçar e eu ficava com medo. Você vai querer me pegar e me levar. Eu era criança, assim, eu devia ter 10, 12 anos, sei lá. E aí eu não tinha uma boa relação com isso, porque eu falei, minha mãe tá falando, né? Deve ser uma coisa perigosa. Mas aí depois que eu fui entender o que que era e como que se tratava as coisas. Mas na verdade, tudo que é perigoso, eu acho que tem um lado positivo, né? Nesse mundo material, nesse local onde a gente vive, não existe algo 100% negativo. Existe um lado positivo. Uhum. E por mais que seja diferente, tem algo diferente por trás. Acho que é isso que a gente também quer compartilhar hoje aqui, né? Tá. De trazer o que que é esse aspecto diferente. Uhum. Também acho que um ponto super importante que às vezes as pessoas esquecem é que o comportamento de certas pessoas não reflete necessariamente o que a religião é ou o que a ideia é. Porque as pessoas têm a sua própria maneira, têm as suas próprias crenças, etc. Não sabem o que que as pessoas estão passando na vida, etc. Então, eu acho que muitas vezes já passei por isso. Em várias religiões, vários caminhos. Você encontra uma pessoa, depois forma a ideia inteira do caminho da pessoa, da ideia da pessoa, filosofia da pessoa, baseado em cinco minutos de interação com a pessoa. É, não dá, né? Não dá, não dá. Não, no meu caso era dez segundos. Porque ele vinha me abraçar e eu, ó, fugia. Ó, mas eu entendo, eu também teria que fugir. Eu fugia rapidinho. Então, Swami, vamos fazer aquela apresentação clássica que o pessoal pede agora. Fala, ah, Guru, você pergunta da espiritualidade, mas falta. Então, passe o seu currículo, Vitário. Quem é, o que que você faz, quem é você, aonde você mora, coisas assim. Que o pessoal gosta disso. Beleza, vamos então. Eu nasci em Portugal, meus pais, os dois brasileiros, mas estavam morando em Portugal na altura. Depois a gente voltou pro Brasil. Então, passei a minha infância toda, tipo, mudando de país. E comecei em Portugal, fui pro Brasil, voltei pra Portugal. Depois eu fui morar na Índia. Morrei na Índia, sei lá, uns três, quatro anos. Depois em Inglaterra. E foi na Inglaterra que eu conheci o meu mestre espiritual. Aí, na Inglaterra, eu ainda tava na escola, tava com uns quinze, dezesseis anos. Tive uns episódios marcantes na minha vida, importantes. Aí eu posso falar sobre isso depois, se tiver tempo. Claro. E me aprofundei um pouco mais nessa conexão com o meu mestre espiritual. Queria mesmo seguir um caminho espiritual. Perdi muito interesse pela vida material clássica. E aí, com... Assim que eu acabei os meus estudos, com dezoito anos, eu me mudei pro Ashram dele. O Ashram é tipo um mosteiro. Virei monge. Não deu certo. Eu deixei de ser monge depois de pra aí um ano. Aí eu queria casar, meti isso na minha cabeça. Depois de três anos, voltei a ser monge. Ele me aceitou como monge uma segunda vez. Aí eu fiquei. Isso aonde? Isso tudo na Alemanha. Porque o Ashram principal dele, naquela altura, a sede era na Alemanha. Continua sendo nesse momento, mas agora a gente já tá em mais de 70 países. Tá. Que lugar especificamente da Alemanha? Então, perto de Frankfurt, Frankfurt que tem um aeroporto, um dos maiores aeroportos da Europa, é numa vilazinha que se chama Springen. Tá. Então, lá que a gente tem o Ashram, a gente tem mais de 100 residentes que moram lá. É uma coisa bem grande. Então, eu cheguei lá com dezoito anos e aí comecei aprendendo, estudando com ele. Porque na Índia, você não... Quando você quer aprender filosofia, teologia, essas coisas, você não vai pra universidade. Você não vai pra aprender de um professor que não pratica coisa. Ou seja, você aprende com os gurus, eles ensinam de acordo com a linhagem deles, etc. Então, eu fui lá, fiquei aprendendo as várias práticas, técnicas, filosofia, tudo isso. Aí, com... deixa eu pensar... Com uns 23, 24 anos, ele pediu pra eu ensinar. Então, eu comecei ensinando. E desde então, já são mais de 10 anos que eu tô ensinando filosofia, teologia védica, Vaishnava. E eu ensino principalmente inglês, porque lá é uma comunidade tão grande de tantos países que a língua comum é o inglês, né? Pra unir todo mundo. E aí, eu tô ensinando já faz mais de 10 anos. Eu ensino... já ensino milhares de pessoas. Aí, eu virei Swami, porque na nossa missão, os monges têm categorias diferentes. Então, tipo, um novato e depois um monge mais sênior, assim. O Swami é o... nessa posição de responsabilidade máxima. Aí, eu fui iniciado como Swami, jovem, porque não é tão comum ter Swamis jovens. Normalmente, são iniciados uns 40, 50 anos. Mas, ele enxerga algum potencial em mim. Então, pronto, ele me iniciou. Eu assumi essa responsabilidade. Então, como Swami, o que eu faço? Eu tenho países do mundo em que eu sou a pessoa responsável. Por exemplo, o Brasil. Eu sou responsável pela nossa missão aqui no Brasil. Legal. E, segundo ponto, eu tenho que transmitir os ensinamentos dele, as bênçãos dele, dar iniciação para pessoas que querem seguir o nosso caminho, nossa religião. Aí, eu tenho esse dever principal. Então, eu viajo o mundo inteiro ensinando. Recentemente, eu abri o meu próprio podcast. Então, eu também estou ensinando no podcast, tendo conversas com pessoas super interessantes. E, é o que eu faço para ocupar o meu tempo. Tipo, 100% dedicado, 100% ensinando, 100% conectando com pessoas, ajudando as pessoas.